Graças a Deus, eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé, convidar os irmãos para abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Será que todos os irmãos achem para nós fazermos a leitura? Enquanto os irmãos manoseem a Bíblia, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também pela vida do pastor Adriano que nos convidou. Bíblio de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19, está escrito assim. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães virem lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o Lázaro, o rico, e foi sepultado. E no ar desergueu os olhos, e estando em tormento, ouviu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profeta, ouça-nos. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Os irmãos podem tomar em assento, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Talvez eu vou pregar para uma massa de pessoas que já viram muitos pregadores trazerem tratativas acerca desse texto. Pregadores que, quando abriram a sua boca, Deus batizou com o Espírito Santo e com fogo. Pregadores que, quando abriram a sua boca, para verbalizar acerca desse texto, os paralíticos saltaram das suas camas, os coxos andaram, os cegos enxergaram, os mudos falaram e os surdos ouviram. E o mesmo Deus que usou esses pregadores é o mesmo Deus que há de me usar aqui mais uma vez para que o seu nome seja glorificado e exaltado na beleza da sua santidade. Quando eu olho para esse texto, em que eu vejo o próprio Jesus falando acerca desses dois terráqueos, parece que eu vejo dois terráqueos que faziam parte ou que andavam sobre esta terra. E quando eu falo desses dois terráqueos, eu estou falando de dois homens que desfrutavam do mesmo sol que brilhava na expansão. Quando eu falo desses dois terráqueos, eu estou falando de dois seres humanos que desfrutavam do mesmo oxigênio estabelecido pelo próprio Deus nos quadrantes da terra. Só que esses dois terráqueos, segundo a Bíblia, eles eram diferentes um do outro. Porque a Bíblia vai dizer que um era rico, milionário, e o outro era pobre, um mendigo. E quando eu falo acerca desses dois terráqueos, eu começo falando deste rico. Quando eu falo deste homem rico, eu não estou falando de um homem qualquer que andou sobre esta terra. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que veio do ventre da sua mãe, veio nudo o ventre da sua mãe e conquistou uma conta bancária incalculável. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que tinha uma mente avassaladora. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que quando andou por esta terra, este alguém, ele era cobiçado por tudo e por todos. Porque este homem rico, ele não vestia-se como qualquer outro ser humano que andava sobre a terra. A Bíblia vai dizer que ele vestia-se de linha infiníssima e de roupas de púrpura. Parece que eu começo a entender que este homem rico, em uma das oportunidades, ele sobe talvez em uma montanha ou em um lugar alto da sua propriedade, e ele contemplava as cabeças de gado que caminhavam pela sua fazenda. Ele contemplava os empregados que tratavam os animais, aqueles que andavam com as suas foices, derrubando os matagais. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que quando movia-se sobre a terra, estruturas humanas eram tocadas. Pessoas queriam ser igual a ele. Pessoas queriam andar igual a ele. Pessoas queriam ter a fortuna bancária que ele tinha conquistado no decorrer da sua existência neste planeta chamado Terra. Parece que eu começo a entender que quando eu falo deste homem rico, eu não estou falando de alguém que morava numa casa de papelão, numa casa velha. Estou falando de alguém dono de uma mansão extraordinária, que quem passava por a frente desta mansão, olhava para a sua casa e a sua estrutura, ela era movida de uma forma extraordinária, a ponto de projetos começar a trabalhar dentro das carcaças dos seres humanos que passavam na frente da sua casa. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que conquistou uma conta bancária incalculável, de alguém que conquistou muitos bens, que andou sobre a terra e conquistou muitas casas, muitos terrenos, muitas propriedades. Quando eu falo deste homem rico, eu estou falando de alguém que nunca se curvou diante de Deus, nunca adorou a Deus na beleza da sua santidade, nunca tributou a Deus a honra, a glória e a adoração. Pelo contrário, deleitou-se no pecado, deleitou-se nas coisas que a terra lhe proporcionava, deleitou-se nas coisas que a terra lhe oferecia. O adultério fazia parte da sua vida, a discórdia fazia parte da sua vida, o engano fazia parte da sua vida. Todas as coisas que o mundo ofereceu, ele se abraçou-se, mas eu começo a entender que havia um outro ser humano na terra, chamado Lázaro, o mendigo, que não era cobiçado por ninguém e ninguém queria estar no seu lugar, porque o cenário deste homem não era como o do homem rico, ele não havia conquistado uma conta bancária e nem tampouco multidões e multidões de propriedade, muito pelo contrário, quem olhava para este homem chamado Lázaro, via um homem que vinha talvez com seu chapéu velho sobre a cabeça, as roupas estavam todas rasgadas, as unhas haviam crescido tanto dos pés como das mãos, quem olhava para este homem, olhava para a sua aparência, olhavam e talvez até verbalizavam e diziam, este homem é só a morte, para este homem não tem mais jeito, a situação dele é desesperadora, ninguém quer ser igual a este homem, ninguém cobiça a ser igual a este homem, parece que eu vejo Lázaro, sentado em uma das calçadas do mundo, talvez com a sua mão estendida pedindo uma esmola, ele visualizava e via famílias inteiras, trocando de calçada e verbalizando a cerca do seu nome, parece que eu vejo ele começando a fazer uma leitura labial, em que as pessoas falavam acerca da sua existência, dizendo que era um mendigo, que não havia conquistado nada, enquanto as pessoas olhavam para a aparência dele, Deus olhava dos altos do céu, batia no peito e dizia, aí está o meu representante, aí está um adorador por excelência, vou prová-los a luz da Bíblia, diz a Bíblia, que agora quando passaram os dias, os tempos e as épocas, quem olhava para dentro da mansão, quem olhava para dentro daquela propriedade luxuosa, não via mais, os pés que andavam para fazer negócios extraordinários, quem olhava para dentro daquela mansão, não via mais um coração que palpitava, um cérebro que começava a projetar negócios extraordinários, quem olhava para dentro daquela mansão, via um corpo que o sistema respiratório, não funcionava mais, quem olhava para dentro daquela mansão, via um corpo estendido, a Bíblia vai dizer, que aquele homem estava morto, se este homem estava morto, e ele foi sepultado, parece que eu vejo um cortejo, parece que eu vejo um cemitério, lotado de uma forma extraordinária, porque todo aquele que passa pela terra, que ele ajunta materiais, que ele tem uma vida arregalada, uma conta bancária avassaladora, a tendência ele se dá, com os governadores, é com os prefeitos, com os donos de mercado, com os donos de padaria, parece que eu vejo aquela sepultamento, em que uma multidão de pessoas, estão dentro daquele cemitério, parece que eu vejo os mais importantes da época, chegando diante daquele cemitério, e os carrões, as pessoas chegando, todo cemitério que tem, um enterro onde tem muitas pessoas, sempre aparece um curioso, alguém para verbalizar, e para perguntar, parece que eu começo a entender, que alguém vem em direção àquele cemitério, abre a sua boca, e pergunta, quem é que está sendo enterrado? O curioso já estava lá dentro, abriu a sua boca, dizendo, não sabe quem é que está sendo enterrado? Então vou te contar, aí está sendo sepultado, uma das maiores mentes, que passou pelo planeta terra, aí está sepultado, alguém que conquistou, uma conta bancária incalculável, está sendo sepultado, aí neste cemitério, um dos homens mais poderosos, que a terra já visualizou, um dos homens que andou mais arrumado, sobre esta terra, está sendo sepultado, parece que eu começo a entender, que naquela sepultura, aquele homem que estava sendo sepultado, ele conquistou milhares e milhares de pessoas, pessoas que olhavam, e tinham ele como a referência, uns abriam a sua boca, chorando a perca, ao falecimento dele, mas alguns talvez começavam a fazer propósito, e projetos, dizendo, eu quero ser que neste homem, que está descendo a sepultura, enquanto ele estava descendo a sepultura, em que alguém estava projetando o ser igual a ele, ele estava entrando pelas portas do inferno, sem salvação, sem esperança, numa situação desesperadora, mas a Bíblia vai dizer, eu começo a entender, que quando os povos, as pessoas olham para a terra, olham para a calçada, eles não veem mais um mendigo mais, que estava pedindo desmola, ou na frente da casa do rico, esperando cair alguma coisa, quando eu olho para esta cena, parece que eu vejo alguém dizendo, agora está ali um corpo estirado, aonde as mãos não eram mais estendidas, os pés surrados, não caminhavam mais, em direção a uma poça da água, a boca não abria mais, para pedir uma gorjeta, quem olhava para aquele homem, talvez até dizia, morreu, está acabado, está terminado, terminou, se arrebentou, este homem sofreu, é quando andou sobre a terra, enquanto as pessoas olhavam, para a aparência deste homem, enquanto as pessoas olhavam, para o exterior deste homem, Deus se colocava de um pé no seu trono, Deus resolveu, abrir a sua boca, para chamar uma comitiva de anjos, e dizer, desçam até a terra, parece que eu vejo o pastor Travasco, algum anjo abrindo a sua boca, e dizendo, Deus, é para mim descer até a terra, é quando eu desci, em um período, em que a nação mais poderosa, que habitava sobre a terra, estava passando por um processo, aonde, eles não adoravam a Deus, e nem glorificavam, quando eu desci até a terra, e falei com a esposa de Manoá, acerca de um moço, que ia nascer, que ia ser separado, que ia ser Nazineu, escolhido por Deus, para julgar, a nação mais poderosa, que habita sobre a terra, Deus resolveu, abrir a sua boca, e dizer, não, parece que eu vejo outro anjo, dizendo, Deus, é para nós descer até a terra, para se cumprir, aquilo que o Senhor disse, para a tua igreja, que os anjos do Senhor, acampam ao redor dos que os temem, e os livram do mal, Deus abre a sua boca, dizendo, não, parece que eu vejo outro anjo, dizendo, Deus, é para nós descer, até a terra, e lutar contra os principados, aí Deus abre a sua boca, dizendo, desçam até a terra, estão vendo naquela calçada, parece que eu vejo um dizendo, Deus, aquele é o Lázaro, aquele não conquistou, é nada sobre a terra, aquele andou na terra, não conquistou nenhuma conta bancária, Deus abre a sua boca, em direção a eles, dizendo, desçam até a terra, porque é propriedade exclusiva a minha, andou na minha presença, andou na contra mão do mundo, para Deus mandar alguém, descer do céu, para pregar alguém, este alguém, tem que ter andado, é de mãos dadas com Deus, contra a mão do mundo, parece que eu começo a entender, que quando este rico, ele chega no Hades, ou no inferno, ele começa a observar, e ele vê o pai Abraão, agora Lázaro sentado, no seu seio, então ele abre a sua boca, dizendo, Deus, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, e refresque a minha língua, a Bíblia diz que o pai Abraão, abre a sua boca e diz, ei, mesmo que nós, tu recebeste o bem, é quando tu estava na terra, o pai Abraão estava dizendo, tu deleitou-te no pecado, tu deleitou-se com as coisas da terra, tu deleitou-se com as coisas que o mundo, é te proporcionou, tu nunca me adorou, e nem glorificou o Criador, ao dono da existência, por isso tu está aí, Lázaro recebeu o mal, em outras palavras ele estava dizendo, Lázaro recebeu palavras que agrediram a sua alma, que machucaram o seu interior, pessoas com palavras assassina, tentaram destruir, mas pela manhã, e pela tarde, eu via ele nas calçadas, ajoelhado dizendo, Deus que fez os céus e a terra, toda a terra pode estar corrompida, mas eu ainda vou te adorar, na beleza da tua santidade, e na beleza, é do teu querer, parece que eu começo a entender, que o pai Abraão resolveu, resolveu, abrir a sua boca, pastor Travasco, e dizer, mesmo que vós, quisesse descer, passar daí para cá, ou nós passar daqui para vós, não poderia, ele estava falando no plural, se este homem rico, havia conquistado a conta bancária poderosa, então ele sabia, acerca do português, ele entendeu, que ele não estava só, que tinha mais pessoas, parece que eu vejo o homem rico, que clamava, que dizia, pai Abraão, estou enrolado nesta chama de fogo, sabe quem é que estava gritando, nos quintos dos infernos, alguém que passou pela terra, que tinha condições, ia até o departamento de água, e dizer, estalo a torneira, é no meu quarto, uma com água mineral, e a outra com água potável, ele estava lá, a sua riqueza havia saído, a sua riqueza havia ficado, ele estava de frente com a sua alma, então ele olhou, para a esquerda e para a direita, aonde ele viu uma multidão de pessoas, parece que eu vejo o pastor Adriano, este homem olhando, e vendo os grandes homens da época, é que passaram pelo planeta Tega, e não se curvaram diante de Deus, os grandes comerciantes, estavam lá, aqueles jogadores de futebol, que não adoraram a Deus, que faziam seus golaços, com a sua habilidade, e vi um estádio inteiro, evacionar o seu nome, também estava lá, mas o que me chama a atenção, é que quando ele olha, e vê essa multidão de pessoas, parece que eu vejo ele vendo, é um irmão que estava lá, alguém que adorava, que pregava, e parece que eu vejo ele abrindo a sua boca, e dizendo, irmão, ei irmão, eu te conheço, quando eu estava lá na terra, na minha mansão, na minha casa, eu vi tu passando, e vi o Zé Cachaça, é que vinha na direção, quando tu parou este homem, parece que eu vi da tua boca, sair como fogo, ou como martelo, que esmiu sapenha, a ponto do Zé Cachaça, ele no outro dia, está de terno e de gravata, falando acerca de um Deus poderoso, que libertava, que restaurava, que curava os enfermos, que levantava os caídos, que arrancava o cativo do cativeiro, parece que eu vejo o pastor Adriano, este homem abrindo a sua boca, e dizendo, vou testemunhar, vou falar, acerca da minha existência, é dentro do planeta terra, vou falar, acerca, da minha passagem, é na terra, quando andei pela terra, preguei sermões poderosos, apliquei hermenêutica, preguei sermões, que abalaram as estruturas das igrejas, é por onde eu passava, cartazes, era exposto nas ruas, o meu nome era evacionado, preguei sermões, que se tu for lá, hoje na terra, na área do seu João e da Dona Maria, eles vão estar falando acerca da minha história, quando o irmão fulano de tal, passou pela nossa igreja, Deus batizou com o Espírito Santo, os paralíticos andaram, os mudos falaram, quando ele abre a sua boca, dizendo, olha, eu preguei, os paralíticos se levantaram, os paralíticos andaram, os mocos coxos andaram, então parece que eu vejo, o homem abrindo a sua boca, e dizendo, mas porquê que tu está aqui? Ele abre a sua boca, dizendo, porque preguei na terra, abri a minha boca, mas nunca arranquei do texto, e coloquei na minha própria vida, nunca arranquei do texto, e materializei, é dentro do meu ser, andei pela terra, a mesma boca que profetizava, era a mesma boca, que falava do dirigente da igreja, a mesma boca que profetizava, era a mesma boca, que espancava a esposa, é quando chegava dentro de casa, parece que eu começo a entender, que quando este homem, ele vê aquela situação, então diz a Bíblia, para terminar, diz a Bíblia, eu começo a entender, que ele lembrou-se, é dos seus irmãos, lembrou-se do irmão, que caçava passarinho no mato, lembrou-se do irmão, que brincava de lutinha com ele, é dentro de casa, lembrou-se do seu irmão, que quando alguém na escola, ia lhe afrontar, ele entrava como libertador, lembrou-se do seu irmão, lembrou-se do seu pai, da sua mãe, sabe o que ele estava pensando? Ele olhou para a sua casa, e viu uma escolembação, o adultério estava dentro da casa, a discórdia estava dentro da casa, o engano estava dentro da casa, a fofoca estava dentro da casa, então ele abre a sua boca, num desespero, dizendo, pai Abraão, ai calabagai, manda alguém na minha casa, ele estava dizendo, a minha casa está desqualificada, para entrar no reino do céu, e a Bíblia diz, que o pai Abraão disse, mesmo, que ressuscitasse alguém, eles não acreditariam, aquele homem estava em desespero, talvez alguém neste momento, dizendo, Deus, manda alguém lá na casa daquele irmão, te coloca de pé, para nós ficarmos no horário, que foi até 9h10 para mim, eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Adriano, eu sinto algo extraordinário, Deus sacudiu a figueira, eu não sei de que forma, você chegou aqui, mas fecha os teus olhos, em nome de Jesus, e mergulha, aquele homem estava desesperado, clamando pela sua família, clamando pela sua casa, e não tinha mais jeito, não tinha mais oportunidade, não tinha mais o que fazer, é hora de eu e você nos levantar, e dizer para todo o império do diabo, que nós não estamos interessados, nos valores desta terra, mas nós temos interessado, em uma morada celestial, nós temos interessado, em conquistar o céu, para que o nome de Jesus, seja glorificado, fecha os teus olhos, eu quero passar para o pastor Adriano, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, eu não sei de que forma, você chegou aqui, mas eu quero orar por você, em nome de Jesus, você que sentiu, que a palavra falou, que a palavra atingiu, alguma situação da sua vida, sai do seu lugar depressa, depressa que eu quero orar, vem depressa, vem correndo, vem dizendo Deus, eu quero orar pela minha casa, hoje é noite da vitória, é noite de você orar, por aquele teu filho, pela tua filha, é noite de você orar, por aquele homem, que a sociedade está dizendo, este é só a morte, para este é só a cadeia, para este não tem mais jeito, Deus está interessado, na sua família, Deus está interessado, em salvar a sua casa, eu quero convidar você, a vir depressa, vem correndo, vem correndo, que eu quero orar por você, em nome de Jesus, eu quero chamar o pastor Manuel da guia, para fazer essa oração, em nome de Jesus, vem depressa, enquanto o pastor Manuel, passa aqui, você vem vindo, vem vindo para falar com Deus, acerca do teu problema, da tua situação, vem depressa, confia queridos, amado e querido Deus, ouvimos tua palavra, o Senhor tem o poder de falar, sua palavra não volta atrás, e que nessa noite, para o teu nome, seja glorificado, a tua palavra foi ministrada, e quando ela é falada, disse Isaías, ao pai querido, ela não volta vazia, faz o que apraz, eu tenho certeza, que nesta noite, o teu nome foi engrandecido, abençoa os teus filhos, que vieram aqui na frente, em um nome precioso, de Jesus, e a nossa oração.